E aí, deixei uma perguntinha para vocês antes do intervalo. O Atlético está sofrendo com o assédio dos seus ex-treinadores? Turco Mohamed, que é o Natan Silva, o maluco do Jorge Sampaoli, quer porque quer o Alan? É, eu acho que aí há casas e casos. O Alan todo mundo quer, né? Eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo têm saúde financeira para fazer uma proposta, né? Porque ele é realmente um dos principais volantes do futebol brasileiro, canhoto, funciona tão bem ofensiva quanto defensivamente, enfim. É um jogador para mim que está extra classe, né? Eu costumo dizer que o Galo tem alguns ótimos jogadores, bons jogadores e tal. E tem os caras que estão acima da média e para mim o Alan é um desses. Então todo mundo quer um jogador desse nível, poucos têm dinheiro para pagar. Agora, o Natan, que é um cara que eu respeito muito, tem até uma boa relação com ele, acho um homem muito bonito, inclusive esteticamente acima da média. Para mim, ele é um zagueiro menos bom que o Cudê tem no elenco dele e acho até que o Cudê também tinha essa impressão. Porque se você se lembrar, o Cudê quando ele chega ele não pede um zagueiro, ele pede dois. Chega o Fux, que teoricamente é um filhão, que para mim é um tanto melhor do que o Natan e pede o Lemos, que para mim também é melhor que o Natan. E aí, de uns tempos para cá, ele se apaixonou pelo Natan e ele virou titular absoluto até no revezamento, né? Então, acho que essa pode ser uma boa negociação para todo mundo. Então, acho que aí ganha todo mundo. E o Alan não, o Alan é um jogador que é desejado pelo menos, ele seria titular em todos os times do futebol brasileiro. O Alexandre, é assédio de treinador que é apaixonado com o ex-comandado ou é porque está havendo oportunidade de mercado mesmo? O atleta está precisando vender, enfim. É, o Romano, eu acho que é uma somatória de coisas, né? O Atlético está precisando do dinheiro, a impressão que passa é de que o Alan também quer se transferir, até porque deve ter uma compensação financeira para ele e o jogador pensa muito nisso. E aí, entra a questão da necessidade do Flamengo, que negociou o João Gomes e não arrumou um primeiro volante, né? O Flamengo tem bons volantes, mas o primeiro volante, aquele cara de entrada de área mesmo, o Flamengo não tem. E o Sampaoli trabalhou com o Alan aqui no Atlético, né? Então, conhece bem o jogador que está até lesionado, né? É. Mas, de toda forma, eu acredito que é uma junção de coisas. Aí tem a questão dos valores, né? O Atlético aceitar a proposta do Flamengo, ontem apareceu uma de o Flamengo, acho que pagar 7 milhões e meio de euros e mais um milhão e meio se for campeão, né? É um negócio esquisito, né? Parece ser para o Flamengo ser campeão para receber mais um milhão e meio. É loucura. É, e o Alan parece que abriria a mão de 3%, ele tem 10% também, enfim. Agora, por exemplo, o Cudê, o Cudê chega aqui no Galo, ele pegou pelo menos 4 de cabeça aqui que já trabalharam com ele. Sim. Né? O Edenilson, o Patrick, o Bruno Fux, o Zaratio, né? Então, eu acho que é o fato do jogador já conhecer e confiar no caso do Edenilson e do Patrick, que por enquanto ainda não, né? É. Não deu aquele caldo gostoso, mas enfim, eu acho que é até natural. É, eu não venderia para o Flamengo, não. É forçar o adversário, não. Esportiva, tecnicamente, eu acho que é um negócio que está fora de questão, até porque você não acha, nem por esse valor, um jogador da competência, da capacidade do A. Exatamente. Só que eu não consigo fazer conta com o dinheiro dos outros. A gente não sabe o quanto, o quanto está o desespero, a corda, o quanto está apertando, né? No pescoço. Essa que é a questão. É, por isso que eu falei, esportivamente eu não negociaria. E são os ativos, né? Porque assim, se a gente for pensar, o jogador que é um ativo, ele tem que ter uma idade reduzida, né? É. Não pode ter uma idade, uma idade, ah, o Hulk é o melhor jogador do Atlético. É, mas o Hulk não tem mercado para venda, né? Não. Não tem mercado para venda. É. Então, o que que acontece? Os ativos que o Atlético tem, o Arana, que está voltando de lesão, o Ala, que está machucado. Isso prejudica muito para o futebol europeu. Muito. O Zaratio caiu de rendimento. Talvez o Rubens. É, mas irregular ainda, assim como o Nathan Silva. É. E trouxe o Paulinho, mas chegou agora. Então, o Atlético precisa fazer a venda. Então, quando você precisa fazer a venda, claro, o ideal era um clube do futebol europeu pagando o valor que o Atlético precisa. Mas tem o valor que o Atlético precisa e o tanto que ele precisa de vender. Então, são duas coisas diferentes, né? E aí, se não aparece o time de fora, aparece o time daqui, né? E se aproxima do que o clube precisa, aí a questão justamente é administrativa. É o que o Ale falou, né? Fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Que eu não tenho condição. Vender, eu não venderia ninguém. Eu acho que o torcedor também não quer que venda. Mas existe aí a operação, né? A operação de caixa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí